Para encerrar essa parte mais básica aqui do nosso curso, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com o template. É algo muito comum, por exemplo, a gente tem o nosso template do nosso projeto aqui. E esse template define, por exemplo, a estrutura base da página e tudo mais. Isso que é bem importante, mesmo para os passos mais adiantes, quando a gente for otimizar o nosso layout aqui. Então, o primeiro que a gente vai fazer agora é definir o nosso template. Então, vem aqui no nosso projeto, em dentro de resources, views. Normalmente, eu tenho um template para a parte de mim e outro template para a parte de site, por exemplo. Algo muito comum, caso você for trabalhar com o site aqui dentro do mesmo projeto. Embora a dinâmica do Laravel indica mais se você trabalhe com, por exemplo, APIs e site utilizar outras tecnologias. Pode utilizar site para fazer o Laravel, o Laravel para fazer sites, mas não é tanto a ideia. É mesmo que eu utilize a bala de canhão para matar a formiga. Então, aqui eu vou criar um diretor chamado layouts. Aqui dentro de layouts, eu vou criar um arquivo chamado app.blade.php. Se você quiser chamar, por exemplo, template01, template02, para caso você quiser trabalhar com vários templates no mesmo projeto, tanto faz. Aqui eu vou definir a estrutura base do nosso HTML. Então, o HTML define a estrutura básica daqui. Essa linguagem aqui, eu posso definir diretamente. Eu também posso pegar essa linguagem lá do nosso arquivo de configuração, porque isso aqui já fica automático. Por exemplo, se eu olhar aqui nas configurações, config app. A gente tem aqui, abaixo, o nosso local. Aqui. Então, eu posso pegar isso daqui. Como que eu faço? Então, aqui eu pego o nosso helper config para acessar as nossas configurações. Vou acessar o nosso arquivo app. Então, eu pego o nosso arquivo app e a configuração de local. Apenas isso. Então, já fica automático. Onde eu alterar a nossa configuração, automaticamente reflete aqui no nosso template. Aqui o título. Posso deixar um título de full, mas eu vou mostrar aqui uma dinâmica daqui a pouco. Por enquanto, eu vou deixar apenas aqui um título chamado document mesmo. E o que eu faço aqui? Aqui no body, eu vou definir aqui um content. Então, div.content. Para ser o conteúdo. E aqui dentro. Aqui, por exemplo, eu defini aqui os readers da nossa página. Então, eu defini aqui o reader. Do nosso, os menus e tudo mais. E tudo que eu colocar aqui, ele deve refletir em todas as páginas do nosso dashboard do admin. É o dashboard que a gente está criando aqui. Então, aqui vai ser o conteúdo dinâmico. Como que eu faço isso? Aqui no ar, eu vou botar uma diretiva chamada yield. E nessa diretiva yield aqui, eu coloco um nome. Normalmente é content. Mas pode ser outro nome. Está feito. Então, o nosso template basicamente é isso. E tudo que eu fizer aqui, ele vai refletir em todas as páginas que eu utilizar esse mesmo template. Então, como que eu utilizo aqui, por exemplo, no nosso index, aquele template? É bem simples fazer isso. Eu vou dar um ctrl-a, ctrl-x aqui para recortar tudo. Aqui eu vou falar que esse arquivo, ele vai estender. E eu vou indicar qual o template que ele vai estender. Onde está o path do nosso template? Dentro de admin, layouts, app. Dentro de admin, monto layouts, ponto app. E eu vou falar assim, onde eu tiver a nossa section content. Nossa yield content aqui. Então, aqui eu vou indicar a section. End section. Então, onde eu tiver o nosso content, que é exatamente o mesmo nome do nosso yield aqui. Eu vou colocar o conteúdo dessa página específica. Aqui está feito. Para validar se deu certo, eu venho aqui e atualizo, F5 para atualizar. Se der um ctrl, veja que ele já pegou a estrutura do nosso template. E incluiu dinamicamente dentro do nosso content, o conteúdo da nossa página específica. Que é justamente o conteúdo do nosso index. Legal. Está feito. Outra coisa que é legal fazer também, aqui no title, define aqui um novo yield. Chamado, por exemplo, title. E aqui eu deixo um título de full. Esse título de full pode ter sido definido aqui. Ou eu posso pegar também das nossas configurações, se eu não ponto ativo de ter aqui. Nosso app, ele tem aqui em cima um name. Veja que esse name, ele pega o nosso variable ambiente, app name. Que está lá no nosso arquivo .env, quando a gente definiu o nome da nossa aplicação. Curso Laravel 8. Então, legal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar justamente esse valor aqui. Então, aqui, eu poderia definir o título aqui diretamente. Por exemplo, curso Laravel 8 ou template admin, se não faz. Mas, eu vou seguir a mesma dinâmica que eu fiz ali em cima. Então, aqui eu utilizo o nosso helper config. Vou pegar aqui o nosso arquivo app. .name. Se um dia eu entrar no arquivo .env, automaticamente vai refletir aqui no nosso title também. Está feito? E agora, o que eu posso fazer? Veja que a gente define o nosso alt title. Eu posso vir aqui no nosso template, no nosso arquivo, que está utilizando esse mesmo template. E aqui, eu faço um section. Title. E aqui, eu defino o título dessa página. Por exemplo, listagem dos posts. Então, vai colocar listagem dos posts, tracinho, o nosso app name. F-sim para atualizar. Está feito. Então, veja aqui o nosso title. Então, Ctrl 1, listagem dos posts, curso Laravel 8. Aqui, o nosso ponto .inv aqui. Deixa eu só deixar assim. Não comprou. Veja que ele pegou os espaços certinhos, exatamente como descer. Legal. E para finalizar aqui, eu vou fazer essa mesma dinâmica aqui do nosso template, nas outras páginas também. Tanto no nosso edit, quanto no nosso create. Vou fazer aqui, primariamente, o nosso create. Vamos controlar Ctrl X. Fala que esse arquivo aqui vai estender o nosso template, que está dentro do admin. P-outs. Ponto app. Faço o nosso section. Ponto app. Content. E no content, eu coloco esse conteúdo aqui. E eu vou definir o título para essa página. Então, aqui eu faço o nosso section. Está feito. Vou fazer o mesmo nos outros também. Ponto app. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto